Bom dia, Matheus. Bom dia, Matheus. Bom dia, Marina. Bom dia. Bom dia, Arthur Eida. Bom dia, Arthur Mendes. Bom dia. Arthur Mendes, bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia, Beatriz. Bom dia, Raul. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Heloísa. Bom dia. Falei bom dia para o Felipe, não me respondeu. Arthur Lucas, bom dia. Não me ouviu, Felipe? Falei bom dia para você. Opa, que bom que eu já posso te ver, Arthur Lucas. Que bom. Carolina, bom dia. Bom dia. Mariana, bom dia. Mariana. Fernanda, bom dia. Bom dia, Bruno. Professora, esse negócio de YouTube, eu não sei se está aparecendo para você, não tem como tirar, tá? Não entendi, Arthur. Tem algum negócio de YouTube para você nas câmeras? Tem um negócio de YouTube para mim na câmera? Aham, em alguma das câmeras. Na verdade, quem colocou a música pode tirar. Bom dia, né? Falei bom dia para vocês, meu lindo. Finalmente, né? É. Daniel, bom dia. Bom dia, Prô. Beleza. Todos agora conectados. Por favor, quem puder, mantenha a câmera aberta, para que a gente possa se ver. Eu já consegui manter, Prô. Que bom. Vamos para a nossa aula de história. Eu quero que vocês iniciem lá na página 22, porque nós temos correção de tarefa, né? Que eu passei no último dia 8, que foi terça-feira agora. E, esporadicamente, nós tivemos a minha aula na terça, a de história, porque eu pude trocar com o professor Marcos, né? Então, ficou como tarefa os exercícios ali. A e B. De qual página mesmo, Tô? Na 22. Tá, meu bem. Tá. De dois, tá. É, dois do livro de idade. Vamos. Então, vamos. Dizia, sim, o enunciado. No Brasil, de acordo com o Estatuto do Idoso, um documento que trava dos direitos desse grupo de pessoas, alguém é considerado idoso a partir de 60 anos de idade. Tem alguém idoso na sua casa? Não. 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 Ninguém aí está acima de 60 anos? Por enquanto. Não. Não, por enquanto. Tá aproximando? Acontece fazer o quê? O tempo passa, né? Pois bem. Então, temos lá. Leia este artigo do documento. Artigo 3º, é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público, assegurar ao idoso com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Ou seja, o convívio com vocês, netos, ou bisnetos, né? Para quem também ainda convive, pode conviver. E também em sociedade. Ou seja, não é porque a pessoa está idosa que daí deve permanecer isolada em determinado local. Oi? É, nesses tempos de quarentena, direito à liberdade, eu acho que não é muito não, né? É, infelizmente a liberdade está contida, né? Convém que eles não saiam. Quem já tinha o costume de sair, é melhor que alguém outro vá e faça as compras, vá até a farmácia, né? A maioria dos idosos já fazem uso de medicação, né? Para controlar a pressão, às vezes até mesmo a depressão, ainda mais em períodos como este. Mas de forma alguma é para eles permanecerem isolados, né? Sem nenhum contato. Tem outras maneiras, né? Na atualidade, eles também estão em busca dos conhecimentos dos celulares, no acesso à internet, não é? E isso é muito bom, para matar a saudade dos que estão distantes. Então, diz lá, escreva três direitos dos idosos mencionados nesse artigo do Estatuto do Idoso. Três. Ô, Prô, eu fiz. Pode falar. Saúde e alimentação. Saúde e alimentação. Saúde e alimentação e o que era o outro, não houve, Mariana? Pronto, pronto. São três. Oi, Heitor. Saúde e vida. Vida. Bom, tá. Fala, Heitor. A saúde e alimentação é o esporte. Beleza. Quem mais? Exemplo disso são as academias da terceira idade, né? Que algumas prefeituras foram instalando nas praças públicas, para que eles possam fazer uso, né? Oi, Heloinha. Pode falar. Eu escrevi que um dos três que os idosos precisam é da saúde, da alimentação e do e ao lazer. Isso. Ótimo. O que mais? Quem mais quer falar? Eu, Prô. Gabriel, pode falar. É, ó, eu escrevi. Fique em casa de preferência, se alimente muito bem e cuide da quarentena. Tudo bem. Isso aí são sugestões que você repassa a um idoso. Mas o exercício pediu para você anotar quais são os direitos. E pediu só três. Os direitos garantidos por lei. Eu sou. Constam no Estatuto do Idoso. Esses que estão nesse artigo aqui acima, Gabriel. Oi. Quem me chamou? Eu. Eu. Fica com a boca fechada aí, que eu não vejo quem é. E daí só me falar eu, eu quem? Eu, Matheus. Fala, Matheus. Eu escrevi alimentação, liberdade e trabalho. Beleza. Fala, Mariana. Bom dia. A saúde, a alimentação e a... Mas, Isadora, vem fazer a tarefa. Por favor, silencie quem não estiver falando, tá? Calma, Mariana. A alimentação e a aposentadoria. Muito bem. Citou. E, Mariana, você convive com pessoas que têm acima de 60? Não convive? Quem são? A minha avó, meu avô e minha bisavó. Aí, que bacana. Tá vendo? Até a bisavó, ou seja, já deve ter bem mais do que 60, não é, Mariana? 89, ela tem. Olha. Eu tenho um familiar. Eu acho que vai fazer um familiar. Só que todo mundo mora longe. Nenhum familiar meu mora em Mariana. Ou mora em Maringá, ou mora em Toledo, ou mora em Curitiba, como é espalhado pelo Brasil inteiro. Olha. Porque a família... Ah, eu tenho uma avó minha que mora em Santa Catarina, em Guilombo, que já é longe pra caramba. Eu tenho uma que mora em São Paulo e Aracatu, porque é de seis horas de viagem. Até oito, às vezes. Nossa. Professora. Pois. Oi? Meu avô tem 80 anos. Como, Matheus? Meu avô tem 80 anos. Seu avô tem 80? Minha mãe tem 83 também. Meu avô tem 80. Olha, então. Então, sempre tem alguém que mora na família ainda. Oi? Eu? Minha bisavó tem 96 e... Minha bisavó... E meu bisavó... Eu não lembro. Não lembro. Beleza a Deus, hein? 96 anos. Acho que eu chego lá. Ah, e a mãe do meu bisavô tem 96 anos. Olha. Fala, Arthur, Eira. É. Minha bisavó morreu nesse ano com 94. 94? Olha. Bastante, né? Meu avô... O pior é que meu avô morreu em 2016 com... Eu acho que ele não tinha feito nem 70 anos. Nossa, nem 70? Acho que não. Acho que ele estava indo com 60. Eu acho que ele estava indo com 69. Porque se minha avô, atualmente, tem 72, eu acho. Eu acho que vai ser 73, se não me engano. Eu acho que eu comi menos de 70. De câncer. E você, que coisa, né? Essa doença ainda afeta em mim. Letra B. De acordo com as imagens, crie legenda citando direitos dos idosos defendidos pela lei brasileira. Agora, nós precisamos levar em consideração as imagens que estão. A primeira. Oi, Heitor. Oi, Heitor. Na primeira, eu ponho um almoço em família. Certo, só um minutinho. A primeira, eles estão sentados ao redor da mesa. A gente tem que ter várias pessoas. A gente está com uma família inteira, né? Então, o que teríamos ali? Direito a quê? A almoço em família. Um almoço para eles. E eles estão comendo bem. Bom, eu acho que aqui entraria tanto ali o direito à alimentação, como também o que é que foi citado já no finalzinho do artigo. A convivência familiar e comunitária. Quando se fala em comunitária, quer dizer em comunidade, em sociedade. Eu escrevi assim, minha linha. Eles estão se alimentando bem. Mas é para você citar o direito. Ainda o artigo ali, tá? Você pode pôr assim, ó, no almoço de família? Sim, mas daí você coloca direito à alimentação e ao convívio familiar. Que é para você citar o que é mencionado nos direitos, no artigo do idoso. Certo? O segundo ali. Estão caminhando, roupas esportivas, calçado adequado, até uma viseirinha, um bonezinho. O que a gente poderia dizer aqui? Eles estão com direito a correr. Direito a quê? Corrida. Então, não diz aqui como corrida. A manzé. A manzé. A manzé. Liberdade. A manzé. Direito ao lazer, direito ao esporte. É verdade. E o útil, ele está diante, vocês notem que é uma mesa, mas já é uma mesa de trabalho, né? E quem está atrás dessa mesa é uma profissional da saúde. Como é que eu identifico isso? Eles têm direito a ir no hospital? Saúde. Eles têm direito à saúde e à vida. Antes de mencionar que é o direito à saúde e à vida, como é que eu vou, tá? Como que eu sinto que o profissional ali está envolvido com saúde? É o direito à... Como que eu sinto que a gente... Ela tem direito? Ela tem direito a trabalhar? Direito à saúde? Estou nem pensando, prestando atenção no que eu estou dizendo. Pronto. Eu sei. Não, parece que não. Querem é somente falar o que tem, veja. Pronto. Então, ela passou um pouco. Era um pouco. Não, 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 não. Ah, eu comentei que é uma mesa que não é uma mesa de casa, não é uma mesa de refeições, é uma mesa profissional. Citei que a profissional que está do outro lado da mesa é uma profissional da saúde. Como é que eu identifico isso? Que ela vai conhecer do corpo. Ah, muito bem. Está vendo como a gente precisa observar? E aí, qual seria o direito do idoso que eu mencionaria aqui? Direito à saúde. Direito à saúde. Direito à saúde. É que envolveria o uso da medicação. Pô, calma aí. Eu vou ir no banheiro, tá? Envolveria os exames, também as consultas, os exames laboratoriais. Então, direito à saúde, resumindo. São todos esses que estão mencionados ali acima. Vocês sabiam que determinadas comunidades reúnem os idosos? Não só, por exemplo, a comunidade religiosa, que daí eles se unem para assistir à missa, para rezarem o terço, para irem em um culto, conforme a sua religião. Como também, às vezes, viagens são programadas. Sabiam que, inclusive, as agências de turismo têm pacotes exclusivos para os idosos? Como assim? Ué, eles já sabem o melhor local para ofertar. Se é em uma pousada, se, por exemplo, evitaria já umas trilhas no meio da mata, que imaginaria que o idoso não daria conta de fazer. É, fica mais grave. É, ou é? Colocaria, de repente, algum desses locais com águas termais, que daí, para eles, seria bom, né? Para a própria saúde. Algum bingo? Pensado, pensado qual é a pousada que vai ficar, o hotel, em que lugar fará as suas refeições, se tem acessibilidade nesse local, né? Precisa ter rampa, porque tem alguns que têm dificuldade para caminhar. Se também teria, por exemplo, um posto médico próximo, um hospital, em caso de uma emergência, né? Se as poltronas de determinado local, se for do avião ou do ônibus, são confortáveis. Então, tudo isso também tem que ser trabalhado, pesquisado, aprimorado, para poder atender esse público. E vocês sabiam que a sociedade brasileira, de fato, tem amadurecido, ou seja, envelhecido mais, em vista de outras épocas, como a década de 60, de 70? Ou seja, o brasileiro está vivendo mais, morrendo mais tarde. Sabiam disso? Que bom, né? Isso é uma boa notícia. Por exemplo, há uns 200 anos, minha mãe disse que era comum homens morrerem há 70 anos, no máximo. Do ano? É, mais ou menos. Atualmente, homens morrem perto dos 80, 90. Isso, e às vezes tem uma boa qualidade de vida até esse período, né? Também por causa da, porque, também por causa da, às vezes, o homem morria tão cedo porque ele não tinha tantos tratos durante a vida dele, por exemplo. Ele não tinha uma alimentação tão sustentável, ou não morria muita água, ficava com sede às vezes, o sol era muito quente, ele pegava mais doenças, e atualmente não tem mais isso, não tem muita coisa assim. Então, o homem foi meio que evoluindo, vamos dizer assim. Sim, e as doenças ainda insistem em aparecer, no entanto, às vezes ele descobre a tempo, né? Passa a ter um tratamento, faz uso da medicação, faz bons exames, não é? Porque, tipo, por exemplo, na gripe espanhola, eu acho que foi no comecinho dos anos 90, lá na... Mais espanhol, acho, na gripe espanhola. Bem mais tarde, não, não foi nos anos 90, não. Na gripe espanhola, por exemplo, milhões de pessoas morreram justamente porque não tinham conhecimento o suficiente para cuidar. Eles não sabem como se contagiavam, mas, por exemplo, hoje, em 2020, eles já estão estudando a cura do coronavírus, já sabiam o que é contagioso, e por isso que estão morrendo bem mais gente do que na gripe espanhola. Mas estão morrendo muita gente ainda assim. É, mas aí, nesse ponto, a gente poderia citar também porque alguns são muito irresponsáveis, né? Tipo assim, aquilo que é possível, que cabe a nós fazermos, como, por exemplo, o isolamento, nem todos respeitam, né? Então, ainda, ainda existem pessoas que não se preocupam com isso, que acham que sempre ocorrerá, mas na casa do vizinho, na outra cidade, não aqui. Infelizmente, né? Oi, editor. O meu que eu estava comentando, que eu estava falando dessa gripe espanhola, que a gente estava conversando com um negócio da pandemia, certo? Aí ele falou assim, ó, que muito tempo atrás, acho que lá em 1980, em 1980, tinha uma peste negra, passava na Europa. Sim. Já passamos por vários transtornos, né? O que não imaginávamos que fosse como na atualidade, né? Dando sequência, eu quero que vocês acompanhem comigo agora, que nós vamos para um kiss. Vocês gostam de kiss? O que é isso? Não é bis, não é chocolate. Achei que era bis. Claro que eu gosto de chocolate. É um kiss. Não fosse tiguan. É um quiz. Não é quiz. Oi, Marina. Não é quiz, é quiz. Eu falo quiz. É quiz. É quiz. É quiz. É quiz. Quiz. Oi, Marina. Por exemplo, a minha avó, ela tem um grupo de amigas que são afetadas, elas estão sempre jogando barulho junto, e daí elas viajam junto. Elas fazem múltiplas de um grupo. Que bom. Que bom. Então, agora... Todas as vezes, professora. Vamos, por enquanto, aqui procurando, deixa eu localizar. Positivo 1. É possível vocês também localizarem. Onde é que vai constar? Então, deixa eu separar aqui. E aqui. Olha. Estão vendo? Não. Sim. Então, está aqui no quadrinho. Quiz dos direitos e deveres. E aí, vocês vão me dizendo. Quiz dos direitos e deveres. Você sabe identificar direitos e deveres presentes em nosso dia a dia? Que tal testar os seus conhecimentos sobre esse assunto? Vamos lá? Sim ou não? Sim. Começaram, então. Igualdade entre homens e mulheres é um dever ou é um direito? É um dever. Igualdade é dever? É direito. Ó, vocês me disseram primeiro dever. Olha, eu vou clicar. Ver a resposta. Errado. É um dever. Ô, Bruna, eu não estou vendo. Eu estou vendo uma tela branca. Eu não estou vendo nada. Bom, a tela é branca. Igualdade entre homens e mulheres. Não consegue ver, Aloysia? Eu não consigo ver nada também. Eu também não consigo. Não tem nada. É, não está lembrando. Eu estou vendo. Eu estou vendo. Ela é branca. Ó, vou parar e vou voltar, então. Deixa eu fazer aqui mais uma vez. Eu perguntei se vocês estavam no e-mail. Vou fazer novamente. Tá? Oi, doutora. Tudo bem? Quem está falando comigo? É a Amanda. Oi, Amanda. Bom dia. Tudo bem e você? Tudo bem. Não, alguém disse para mim que o microfone não estava funcionando. Mas está assim. Não estava. Bom, eu tinha dito bom dia para ele umas três vezes. Ele só me olhava. Então, eu acho que não estava. Não, ele estava com fone de ouvido. O fone de ouvido está estragado. Mas agora ele consegue responder. Tudo bem. Então, que bom. Certo aí. Ainda bem que você tem sua mãe para te ajudar. Vejam agora. Sim ou não? Não. Sim. Sim? Sim. Então, ótimo. Olha lá onde vocês vão encontrar. Certo? Observa agora. Estão vendo? Sim. Vou perguntar de novo, então. Olha lá. Começar. Ué? Não. Eu vou estar lembrando. Não, não. Não, não. Se você é positivo, não dá para ver. Mas quando você clica no quiz, não dá para ver mais. Pega aqui, não dá. É isso mesmo? Então, tá bom. Então, eu vou perguntando. Vocês vão me respondendo. Depois vocês vão me responder. Somos de vocês também. Beleza? Beleza? Pronto. Oi. Esse quiz é para estar branco? Se é para mim, tá? É. Ele é branco e só tem a perguntinha. Só isso. Não. Onde? Certo? Então, vamos. A primeira é... Presta atenção. Igualdade de homens e mulheres. É dever ou é direito? Direito. 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 Isso é a resposta. Próxima. Próxima. Cumprir as leis. É dever ou é direito? Dever. 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 Pronto. Oi. Eu não tô conseguindo ver. Tudo bem. Vamos ouvir. Proteger a natureza é dever ou é direito? Direito. Direito. Proteger a natureza. Direito. Direito. Não é. É dever proteger a natureza. Liberdade para expressar o pensamento. É dever ou é direito? Direito. 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 Isso mesmo. Próximo. Preservar os espaços públicos. Nas praças, nas ruas, nas avenidas. Direito. Direito. Dever. Dever. Isso. Próximo. Liberdade para ser e agir da maneira que desejarmos. Desde que não. Direito. 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 Acesso à educação. Acesso à educação. Direito. Direito. Você tem direito à educação. Próximo. Liberdade para escolher e praticar uma religião. Direito. 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 Próximo. Acesso à saúde. Direito. Direito. Próxima. Respeitar o próximo. Direito. É um dever. É um dever. É um dever. É um dever respeitar. Ver o resultado. Aí, para nós, vai surgir o que nós acertamos sempre. Direito. Você pode jogar quantas outras vezes. Tá? Então, lembra? Positivo ON. Entra com a sua senha. Onde você tem ao lado livros e conteúdos. Está em conteúdos. Você acha. O caixinho aqui escrito. E joga. Certo? Eu vou te falar a verdade. O Positivo ON parece estar meio bugado. Quando eu vou entrar nele, não aparece quase nada. E a internet fica caindo toda hora. Toda vez que eu vejo o Positivo ON, é isso. Que coisa. E olha que coisa. Não, mas nas últimas duas vezes que eu abri. O que às vezes me aparece é que ele entrará em manutenção. Mas sempre o horário é na madrugada que eles colocam. A partir, tipo, a partir das 10 ou meia-noite, para daí eles verificarem. Oi, Arthur, aí. Você quer falar? Estava marcando o que você queria falar. Não? Então, vamos. Página 23. Conquista de direitos no Brasil. Na Europa e na América do Norte, várias mudanças aconteceram para que os cidadãos alcançassem mais liberdade e conquistassem maior participação na sociedade. No Brasil, diversos direitos também foram conquistados pelos cidadãos. Seção, eu e cidadão. A elaboração da Constituição Federativa do Brasil, que é de 1988, se baseou nas ideias que estudamos anteriormente. Ou seja, na liberdade, grifem lá este parágrafo. Na igualdade e na fraternidade, grifem o parágrafo. Terceira vez que eu vou falar, grifem o parágrafo. O senhor? Ainda lembro quantas constituições do Brasil tem. Sete? Então, vamos. Relembre o que foi estudado e analise esta ilustração. Várias mãos com tons de pele diferentes, né? E está lá, a capa da Constituição da República Federativa do Brasil, datada de 1988, que é a que está em uso até hoje. As mãos representadas são todas iguais? Não. Não. Que diferença que há na aparência dessas pessoas? A cor de pele. A cor de pele, isso mesmo, essa é a diferença. B, em sua opinião, o que simboliza essa imagem em que a Constituição do Brasil está apoiada por várias mãos? Por que significa que a Constituição é para todos? Não importa a cor da pele, não importa o cabelo, é para todos. Não só sobre os traços físicos, não importa a religião, não importa a classe social, não importa a faixa etária, né? É isso mesmo, todos, já que nós dissemos que todos são cidadãos. Então, é isso mesmo, é como se nela constasse, de fato consta, todos os direitos assegurados pela Constituição Federal. Página 24. No Brasil, um longo caminho precisou ser percorrido até que toda a população tivesse acesso aos mesmos direitos. Quando foi conquistado o direito ao voto em nosso país, apenas homens com mais de 21 anos e alfabetizados tiveram acesso a esse direito. Podendo, portanto, escolher os seus representantes no governo, desde o vereador, o prefeito, o deputado estadual, o deputado federal, o senador, o governador, o presidente. Com o passar do tempo, várias pessoas se manifestaram para ter o direito de votar. Berta Lutz foi uma das pessoas. Ela se manifestou sobre essa questão, defendendo o direito de as mulheres votarem. Berta Lutz divulgou panfletos defendendo o voto feminino. Essa campista foi alcançada em 1932, durante o governo de Getúlio Vargas. Ao lado, você verifica a foto dela. Olha onde ela está. Próximo a quê? Está em cima de uma escadinha, ao lado do quê? Um avião. Um avião. Então, Berta Lutz, em avião, que foi utilizado para lançar panfletos em apoio ao voto feminino. Isso no ano de 1927. Então, não foi entregando de porta em porta, não. Foi num aviãozinho, num bico ou no motor, que aqui a gente não consegue verificar. E espalhou esses panfletos na cidade toda. Oi? Imagina, eu não tinha que quebrar. Imagina o quê? De verbo. Hã. Abaixo, observa lá, nessa imagem, a jornalista e advogada Almerinda Farias Gama foi fotografada depositando o seu voto em uma urna, no ano de 1934, no Rio de Janeiro. Então, como vocês podem observar, a urna era assim, fechadinha toda, com um tecido bem forte, bem resistente, porque era utilizado, né, então, a cada dois anos, né, conforme as eleições. E o voto, ele era no papel. Constava os nomes dos candidatos e a pessoa assinalava qual era a sua escolha. Depois, dobrava e colocava dentro da urna. Agora, imaginem vocês, no final da eleição, o tempo que levava para poder fazer a mudagem dos votos. Então, você que é do partido tal, você do outro partido, você, você, todas as zonas eleitorais tinham determinado representante daquele partido e eles contavam um a um, manualmente, voto por voto. Um voto para o João da Silva, um voto para o Raimundo e assim iria. Nossa senhora, vai demorar muito. Então, vamos levar isso ao lado, veja... Ia levar muito tempo para contar normalmente, já que era... A cidade inteira votava, a melhor eles contarem todos aqueles votos, devia demorar muito. Muito. E outra, Heloísa, os votos eram trazidos de outras zonas eleitorais. Por exemplo, no programa, faziam a votação no colégio aqui próximo, no Malbatalã. Essas urnas daqui não eram contadas aqui. Levavam até os ginásios de esportes, onde era central, e aí sim faziam a contagem. Agora nós vamos abrir a zona 22. E aí anotava. E agora a outra, e a outra. Ele só levava horas. Pronto. Oi? Tem horas demoravam, um dia. Então veja, voto feminino, eleições constituinte, maio de 1933. Lá está ela entre os homens. Em 1932, as mulheres conquistaram o direito de votar no Brasil. No Brasil, então, ocorreu em 1932. Grifa a legenda ali também com a data para você gravar. Nossa, pronto, cinco anos depois? Pois é. E agora, na página 25, no decorrer do tempo, outros diversos direitos foram alcançados, como os que regulam as relações de trabalho. Um exemplo, nesse caso, é a licença maternidade. O direito de a mãe trabalhadora se ausentar de seu emprego para cuidar de um filho recém-nascido. Pode grifar. Pode grifar. Alguém me falaria alguma coisa sobre a licença maternidade? A minha mãe sempre... A minha mãe já teve eu e a minha mãe. Quando ela tirou a licença maternidade, a minha mãe, ela não parava quieta, realmente. Ou a minha mãe... Se a minha mãe estava deitada... Ela, na verdade, ela parava bem quieta, ela nem se mexia, ela ficava, tipo... Eu vou ficar deitada. Ela tentava ir no banheiro... Não, eu vou ficar deitada. Ela nem se mexia, a minha mãe parava, tipo... Repousando, mas o correto era ficar repousando mesmo. E hoje... Tá cortando, não tô conseguindo entender. Qual é esse... A minha mãe é toda antiga, ela realmente não para quieta hoje. Professora? Oi? De acordo com a maternidade, os nove meses de gravidez que a mulher tem, esses nove meses, alguns meses da gravidez, ela fica sem trabalhar ou não trabalha? Depende. Vamos supor que a gravidez seja de risco. Ela corra o risco de perder o bebê ou ela está tendo problemas como, por exemplo, a pressão alta. Então, ela pode conseguir uma licença e não ser descontada dessa licença. O período, para quem não sabe, é de seis meses. Seis meses. Então, garantido pela nossa Constituição Federal. Então, se ela teve uma gravidez tranquila, pode trabalhar, algumas mulheres trabalham até o último dia. O parto está programado para tal dia. Hoje, por exemplo, que é dia 10. Vamos supor que ela pode trabalhar até o início desse mês e tudo. E agora ela vai aguardar o nascimento. A partir do momento que o bebê nasceu, ela tem um período dessa licença maternidade. De seis meses. Para se dedicar exclusivamente ao bebê. E aí, de repente, um dos meninos me perguntaria. E para um homem, não tem licença paternidade? Vamos dizer assim? Tem ou não tem? Quem sabe? Acho que tem, né? Porque eu... Paternidade. Ah, eu acho que não tem, porque eu não tenho tempo de trabalhar, né? E sim, dá quatro e... Paternidade. É, tem? Tem período da casa? Eu tenho que nascer, o pai também quis participar no primeiro dia, estava jovem. E aí? Nasceu na sexta-feira, na segunda ele já está trabalhando? Como é que é? Sim, professora. Porque quem vai sustentar a casa? Você vai cuidar um filho? Sim, mas a mulher, quando está na licença maternidade, vamos supor que ela trabalhe fora, ela não vai deixar de receber essa licença remunerada. Esses seis meses, o salário dela mensal está garantido. Vocês sabiam? Está garantido. Mas e o pai? Não tem nem alguns diazinhos para poder ficar junto desse bebê? Tem, irmão. Eu quero ajudar a cuidar da criança, que acabou de nascer, para ficar com a criança também. Quanto tempo? Cinco. Cinco ou dez dias? É, menos do que dez, na verdade, né? Garantiu por lei, tínhamos mais como uma semana, oito dias, sabe? É claro que depende da empresa onde ele trabalha, depende do profissional, depende se está tudo bem, já tem alguém para ajudar a mãe, o bebezinho. Oi? Então, a minha mãe... Quando eu nasci, o meu pai está muito feliz, a gente tem muita sorte. Que bom, hein? Marina? A minha mãe, agora eu trabalho com a mãe, a minha mãe, ela fala para cuidar da gente. Sim. E agora ela faz as coisinhas dela dentro de casa, né? Claro. Continua cuidando de vocês. Se não me engano, quando a minha irmã nasceu, eu acho que o meu pai ficou oito dias cuidando dela. Se não me engano. Daí depois, eu acho que ele foi trabalhar, ou ele ficou em casa mesmo. Sim. Por exemplo, quando eu nasci, como quando eu andava na barriga da minha mãe, eu tinha perigo de toxoplasmoso, a minha mãe cuidou bem de mim, né? Enquanto eu estava na gravidez, na barriga dela. Daí meu pai também cuidou, então eu acho que enquanto a mãe estava grávida, o pai também não trabalhava tanto, assim, por dia. Entendo, entendo. E vocês sabiam que aquelas mães que também estão adotando as crianças estão conseguindo, por lei, ter direito à licença maternidade? Sabiam? É, também. Que bom, né? Uma conquista, que de fato elas também precisam, ainda mais quando são criancinhas pequenas, né? Sério? Uma conquista de direitos. Não faz sentido, porque a mãe cuida da criança, conhece melhor a criança, pra ficar com ela. Isso. Então, até que faz sentido quando adota ter. Claro, claro que sim. Mesmo porque vocês que têm até irmãos e irmãs mais novas, sabem que elas dão trabalho, não dão. É o momento do leito, é o momento do... E como a minha irmã é estressada... Ela trabalha. A professora também. Quando eu ia estar de maior, ela ia me dar uns petelegos. Um tempinho pra... Pra o menino adotado e a mãe ou a menina adotada adquirir um pouco de intimidade também. Ô, Pronto. Claro. Vai se adequando, né? Ao local, à família nova. Oi? Quem tá tentando falar comigo? Felipe? É a Marina. Oi? Eu não tenho esse problema, professora. Eu não tenho esse problema. Tudo bem, Marina. Oi, Felipe. Você tá tentando falar comigo? Tá travando? Entrou. Tava travando? Não. Queria falar? Ah, tá. Porque mexeu só. Beleza. Então, vamos lá para o 5. Mais direitos para os brasileiros. A Comissão de Direitos tem por objetivo formar uma sociedade mais igualitária. O que você não quer dizer isso? Igualidade. De onde originou-se essa palavra? Igual para todo mundo. Isso. Igual para todo mundo. E também mais justa. E para os diversos grupos que compõem essa sociedade. O exemplo ali, ó. A primeira fotinha, o primeiro desenho. Como são as crianças ali? De diferentes etnias. Estão felizes e... Estão felizes? Estão de pé. Estão de pé diferentes? Do que o menino? Diferentes? Sim. A menininha está obesa. Como disse o Heitor, a diferença ali de etnia também existe? Sim. Sim. Existe. O outro menino, né? Tem a descendência africana e ela dá a impressão que é mais o que? Oriental, não parece? Com os olhinhos, o cabelo mais escuro. Então, as crianças têm os direitos à educação, à saúde, à cultura, à liberdade, entre outros, assegurados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Um documento mais conhecido pela sigla ECA. E de Estatuto, C de Criança e Adolescente. Ah, pronto. Oi. Esse ECA, acho que terça-feira, você teve aula, né? Você falou desse ECA, bem no dia, passando no Jornal Nacional. É, e sobre o que que era? A reportagem. Isso eu não conheci, não assisti. Eu tô lembrando que falamos do ECA. Você lembra? Abaixo nós temos, olha. Leitura da imagem. Uma pessoa não ouve e ela tá tentando conversar com ela. Que linguagem é essa aí? Libras. Isso, e olha lá como está. Libras, também conhecida como a linguagem dos sinais. Ele indicando como se fosse obrigado. E o outro está respondendo? Com licença. Dá um outro gesto, né? Indicando com licença. Então, a língua brasileira de sinais, as Libras, permite a interação de pessoas com deficiência auditiva. Essa língua é baseada em expressões e gestos, cada um com determinado significado. Dessa maneira, as pessoas que fazem uso dessa língua têm acesso às diversas informações que circulam na sociedade e podem exercer a sua cidadania, vivenciando direitos e deveres. Pro, Pro, nesse negócio de Libras, lá na casa da minha avó, passa um programa chamado TV Brasil. Certo. Lá, pela manhã, tem esse negócio de Libras, até o meio-dia. É que é pra, tem as crianças novas também entenderem. Aí fica, aí passa uma mulher, aí passa a mulher, aí passa o desenho, uma mulher embaixo explicando o que está acontecendo. Ah, entendi. É que esse é um dos canais, esse canal Brasil, é um dos canais que, de fato, já está à frente dos outros. Porque, conforme um está falando, aí já tem alguém ali fazendo a tradução em Libras, né? Na linguagem dos sinais, pra que caso tenha algum deficiente auditivo, ele compreenda o que é que está sendo dito. Esse, de fato, foi um avanço desse nosso governo federal, né? Todo e qualquer pronunciamento em rede nacional também passa e, ao lado, você verifica ali o tradutor, né? Agora, pra quem tem deficiência auditiva, criar um monte, várias coisas pra ajudar ele a falar. E pras pessoas, as pessoas que não sabem ler as Libras ainda, pra quem ainda tem que aprender, ajuda essa... Além de ajudar a pessoa que tem a deficiência auditiva, ajuda a pessoa que conversa com ela. Porque ajuda a entender e ajuda a ela falar. Isso mesmo. Eu acompanhei que até algumas lives de cantores famosos, de duplas sertanejas, também constava um tradutor ali em Libras, né? Também fazendo. Professora, eu sempre pensei, eu sempre na minha vida inteira pensei que alguém surdo, eu sempre podia cantar... Quer dizer, cantar não. O que cantar? Podia andar com um caderninho. Porque daí, sempre que precisasse falar com alguém, era só escrever no caderninho e mostrar. Ah, mas você também imagina, né? O quanto pra ele é importante poder se expressar e não só pela escrita, né? Se fazer entender, outras pessoas também compreendam a linguagem dos sinais que ele está fazendo. Heitor, me pediu pra falar? Pro. Pro. Pode falar. É... Lá, também, na Tese de Brasil, tem outros programas lá, de Minas Gerais, esses outros estados, que, além desse negócio de Libras, faz pra... Tipo, aparece lá um programa que aparecem umas crianças, tipo, fazendo bem novinhas, quando nascem, já nascem com um problema. Aí, elas fazem meio que um curso lá do estado, que é por um tempo, assim, pra ver se a criança consegue se desenvolver um pouco melhor. E também, lá no programa deles, aparecem várias coisas, tipo, não só Libras, várias coisas pra todo mundo entender, tipo, além de Libras, outras coisas. Que bom, um bom canal. Ao lado você tem os indígenas, por muitos anos, buscam garantir seus direitos no país. A Constituição Federativa do Brasil, de 1988, reconhece o direito de os indígenas manterem a própria cultura e as terras por eles habitadas. Oi? É... Eu lembro de uma vez que eu fui comer num lugar, daí passou um almoço, ele tava vendendo uns papéis, que tava mostrando o jeito, todas as letras, assim, em língua de sinais. Ah, sim. Também já vi aqui. Eles pedem uma contribuição e aí eles entregam ele essa cartilha ali, né, com a linguagem. Página 26, sessão Eu, Cidadão. Atenção que nós teremos pesquisa pra fazer. Estudamos exemplos de direitos conquistados por alguns grupos sociais. Agora, pesquise direitos assegurados para as comunidades quilombolas e, de acordo com essa pesquisa, responda as questões seguintes, ou as seguintes questões. Quem são os quilombolas? Quais são os direitos dos quilombolas conforme a Constituição Federativa do Brasil de 1988? Segundo, leia este trecho da reportagem publicada em jornal no dia 3 de outubro de 2014. Voto feminino é conquistado nos anos 30, mas direito do analfabeto sai só em 1985, após protestos lendo o título da matéria, responda as questões. a que direitos da matéria do jornal se refere e vê quando foi conquistado o primeiro direito citado no título e quando foi conquistado o segundo direito mencionado. é a tarefa para a próxima aula, certo? Por hoje é só, pessoal. Amanhã nos veremos com português e geografia. Quem me chamou? Eu, o Prô. Fale. Na próxima segunda-feira eu entrego o trabalho de português, tá? Beleza, tranquilo. Estou no aguardo.